Não deu para a seleção brasileira. A derrota de 3x0 para a Holanda no sábado em Brasília, no estádio Manéa Garrincha, tirou o gosto de uma vitória, pelo menos no último jogo da Copa. O placar foi negativo, não teve medalha. Mas a paixão pela camisa canarinho segue firme entre os gaúchos. A FanFest novamente foi o local com maior concentração de torcedores em Porto Alegre. Mas houve quem escolhesse se distrair aproveitando o dia ensolarado. No alto, a bandeira do Brasil tremula intensamente. Sinal de bons ventos? O Parque da Redenção, no sábado de sol, foi um dos passeios escolhidos pelos gaúchos na tarde de disputa do terceiro lugar entre o Brasil e o Holanda. Mesmo o torcedor contrário à Copa, não fica indiferente. Acompanhei a torcida. Meu time ganhou na última. A Alemanha ganhou na última. Desânimo, tristeza, que nada. Mais de 15 mil torcedores foram à FanFest e assistiram o jogo entre o Brasil e o Holanda. Mas logo no início da partida, gol da Holanda. Antes dos 20 minutos, mais um gol da Holanda. Não esperava que o juiz tivesse um erro prejudicando o Brasil no primeiro gol e o segundo agora passou o lance que o gol foi impedido também. Eu espero que o Brasil consiga virar. Eu tenho certeza que três gols vão sair do Brasil agora e a Holanda não vai fazer mais nenhum. Começa o segundo tempo e o cenário não muda. As primeiras partidas não mostrou a confiança de sempre, a seleção brasileira, mas estamos aí, né? Estamos outra. Fim de jogo, o Brasil encerra sua participação na Copa do Mundo em quarto lugar. Hoje eu não peço, mas estou bem decepcionada mesmo. Mas a camisa amarela continua movendo a paixão do torcedor. Estou com a camiseta. Para mim, tomando sete ou tomando um, é Brasil igual. Brasil sempre, com certeza. Brasileiro. E no domingo, a Alemanha se tornou tetracampeã mundial a vencer a Argentina por 1 a 0. O gol foi feito no segundo tempo da prorrogação. Foi o primeiro título conquistado no continente latino-americano. Depois do apito final, alegria de um lado, tristeza do outro. Desolados. Foi dessa forma que a maioria dos argentinos terminou a noite. Para alguns, as lágrimas eram inevitáveis. Estou machucado, mas estou feliz. Para mim, a Argentina é campeona. Mas quem viu sua seleção do coração levantar a taça pela quarta vez no Mundial, estava nas alturas. Literalmente. Incrível, incrível. A Alemanha é muito merecido. Muito merecido. Gol, Deutschland! Campeão! 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 Para a seleção derrotada, o que não faltou foi torcida. Neste bar lotado de hermanos, cada gol desperdiçado pela Argentina era uma dor sem precedentes. Ainda no primeiro tempo, ninguém aqui imaginava que o sonho do tricampeonato argentino acabaria no Maracanã. Explotando. Muito difícil, mas vamos ganhar, se Deus quiser. Estamos com toda a garra do mundo. Este brasileiro escolheu torcer pela seleção alemã a pedido de uma das filhas que mora na Irlanda. Envolto pelo manto do país, ele torceu como um legítimo patriota e declarou todo o seu amor pelo futebol alemão. É uma demonstração para o Brasil quando tem que se jogar com camiseta, jogar com coração. Futebol tem que ter técnica, tem que ter camisa, tem que ter objetivo, tem que ter foco, tem que ter amor, senão não vai, não anda. É século XXI. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, amém de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri